Nessa aula a gente vai conversar sobre a presagem por reforço, certo? A presagem por reforço, ela é inspirada no que a gente chama de condicionamento operante, né? Que é uma teoria aí desenvolvida principalmente por Skinner, né? Ele observava, assim, animais e humanos também, né? Como eles respondiam a certos reforços ou punições e como isso podia modular o comportamento. Basicamente, né? A ideia de que o comportamento que ele é premiado, que ele é reforçado, que ele é elogiado, né? Ele é repetido, ele é preferido por quem faz, por quem exerce esse comportamento, né? E na computação não é diferente, então inspirados nessa teoria a gente desenvolve os sistemas de aprendizagem por reforço. E a forma da gente abordar o problema de aprendizagem por reforço, ela se dá da seguinte maneira. A gente coloca um agente e a gente vai ter também um ambiente, né? E esse agente vai ser aquela entidade tomadora de decisão, certo? Então o agente, ele vai ter o papel de tomar uma decisão por uma ação a ser executada nesse ambiente. Então o meu agente, ele pode ser um carro autônomo, que ele vai ter que tomar a decisão entre acelerar e frear, ou dobrar para a direita, dobrar para a esquerda, por exemplo, né? E essa ação, ela é alimentada ao ambiente, ou seja, a ação, ela provoca algum tipo de reação do ambiente. E o que o ambiente responde ao agente, e o agente vai perceber através dos sensores dele, né? Vai ser um novo estado, que a gente vai chamar de S, e um reforço, né? Que a gente vai chamar de R, ou seja, o agente daí recebe pelos seus sensores o estado do ambiente, né? Recebe um reforço para dizer se a ação que ele tomou é beleza, é boa ou não tão boa, né? E aí o agente tem que decidir qual é a próxima ação a ser tomada nesse ambiente, e esse ciclo se repete, tá? Agora, olhando um pouquinho mais, assim, numa linha do tempo aqui, tá? Da esquerda para a direita, se a gente começa, a gente começa com a gente tendo várias opções aqui de ações, certo? Essas ações a gente, agora, por motivos didáticos, a gente mostra o exemplo mais simples, são ações discretas, mas em algumas aplicações de robótica, por exemplo, a gente vai ter um universo aqui contínuo de ações, né? Mas aqui nós temos aqui quatro ações, a zero, a um, a dois e a três. O agente tem que escolher uma ação a ser tomada, depois que ele escolheu essa ação, o ambiente vai devolver para ele algum estado, quer dizer, essa ação vai levar a algum estado possível, certo? Esses estados possíveis, na verdade, eles não precisam ser determinísticos, isso que é interessante na abordagem de aprendizagem por reforço, a gente coloca probabilidades, a gente diz que tomando a ação, essa ação aqui, eu vou ter uma certa probabilidade de cair nesse estado, uma certa probabilidade de cair nesse estado, uma certa probabilidade de cair nesse estado. E o ambiente vai escolher daí o estado, conforme essa probabilidade que a gente tem. Se o agente, por exemplo, ele é muito habilidoso, por exemplo, a gente pode dizer que ele consegue com uma certa certeza cair no estado que ele quer, mas em alguns casos até condições do ambiente fazem com que a ação não seja perfeita. Então a gente pode representar também que o agente nem sempre vai cair no estado aquele que ele queria, ele pode cair em outros estados também. E ele recebe um reforço nesse caminho. E quando ele está nesse estado, ele vai ver novas ações possíveis naquele estado. Nem sempre as ações que vão ser possíveis no estado anterior vão ser as mesmas que vão ser possíveis no próximo estado. Aí novamente ele escolhe uma ação e ele vai ter opções de novos estados na transição e assim por diante ele vai receber também o reforço e o novo estado do ambiente. Certo? O objetivo desse agente daí vai ser tentar somar esses reforços e maximizar a quantidade de reforços que ele vai receber. De uma forma bem intuitiva, a gente pode dizer que essa soma dos reforços que ele recebeu ao longo do tempo, no tempo atual e nos tempos anteriores, vai ser a medida de performance desse agente. Mas aqui tem um detalhe que se a gente deixa essa fórmula dessa forma, a gente não está estimulando o agente a resolver o problema num tempo finito. porque aqui a gente não considera que reforços recebidos em tempos muito anteriores podem de repente já não ter mais tanto valor quanto um reforço mais recente. E se eu quero que o agente resolva os problemas de uma forma eficiente, a gente vai preferir dar um reforço maior para as ações mais próximas em termos de tempo, as ações que ele tomou mais recentemente. Essas a gente espera que influenciem mais no reforço dele. Então o que se faz é que a gente insere um fator multiplicador, geralmente a gente usa a letra γ, então aqui a gente tem γ elevado à potência zero, na verdade isso aqui é 1, ou seja, é RT mesmo, sem multiplicar por nada. Aqui eu tenho γ elevado à potência 1. Esse valor de γ é um valor entre 0 e 1, então é um valor abaixo de 1, ou seja, quanto maior o expoente de γ, menor esse número, o que faz com que o reforço vá sendo atenuado no tempo. Então os reforços mais antigos, eles vão ter um valor, uma influência menor aqui na soma. E daí se a gente transforma isso em somatório, ele fica assim, certo? Esse é o reforço que a gente quer maximizar. Então o objetivo desse agente vai ser tentar acumular o maior reforço possível. Às vezes a gente também programa em termos de punição, a gente usa reforços negativos e a fórmula não muda nada, a gente quer maximizar ela. Uma coisa também que é interessante, e a gente vai falar bastante quando a gente começar a estudar mais a fundo os sistemas de aprendizagem por reforço, é que a gente busca modelar sistemas que tenham o que a gente chama de propriedade marcoviana. Essa propriedade marcoviana diz respeito ao seguinte, e aqui a gente vai usar um pouco o linguagem de probabilidade. A ideia é que a probabilidade do meu próximo estado, o meu estado no tempo T mais 1 ser um determinado estado lá que eu estou escolhendo, a probabilidade desse novo estado ser um estado específico, S, e do meu reforço ser um reforço específico, R. Então, se eu quero ver qual é a probabilidade do meu próximo estado, o seu estado X e seu reforço de mais 3. Essa probabilidade vai ser dada pelo estado que eu estou agora e pela ação que eu tomei nessa última iteração, pelo estado que eu estava antes e pela ação que eu tomei antes também, e assim por diante, por todos os históricos, por tudo que eu fiz no meu passado. Isso representa uma certa memória, quer dizer que o sistema tem uma memória de todos os estados e ações que ele tomou no seu histórico, no seu passado. A propriedade marcoviana vai dizer que isso não é verdade, que a gente vai ignorar todos os estados e ações anteriores e a gente vai olhar apenas para o último estado e última ação. Isso, para fazer uma analogia simples aí, semelhante a um jogo de xadrez, por exemplo. Seja qual foi o caminho que o jogador tomou para chegar àquela configuração do tabuleiro, um jogador profissional pode olhar para o tabuleiro, não importa como ele chegou ali. O que importa é como o tabuleiro está naquele momento e ali você tem informação suficiente para tomar a decisão da próxima jogada. Até é interessante que o próprio jogo de xadrez não é marcoviano se você considerar que tem dois jogadores e você não consegue colocar, na verdade, na sua formulação do sistema, o conhecimento que está dentro do cérebro ali do oponente, certo? Então, na verdade, verdade mesmo, ele não seria marcoviano, a não ser que eu consiga colocar aqui nos estados também ali os potenciais dos neurônios no cérebro do oponente. Mas assim, para ilustrar a ideia, a gente tem um sistema onde a probabilidade do próximo estado ser um determinado estado e do reforço que eu vou receber ser um determinado reforço específico só depende do estado e da ação anteriores. E daí, em cima disso, com essa probabilidade, a gente vai querer também definir uma probabilidade de escolha de ações. Essa é a que a gente chama de política. Geralmente, a gente usa o pi para representar a política. Então, a política pi é uma probabilidade que a gente vai construir e é esse parâmetro que a gente vai estar programando no nosso sistema de aprendizagem por reforço, nosso agente, ele vai ter uma política que a gente vai tentar otimizar ela, onde dado um estado e dado uma ação, ele vai dar qual é a probabilidade de ele escolher essa ação, certo? Então, eu estou ali num estado determinado, e eu tenho ali N ações que eu posso escolher, como é que eu vou decidir qual eu vou escolher? Eu consulto a minha política. Para esse estado e a ação 1, eu vou ter uma probabilidade, para esse estado e a ação 2, eu vou ter outra probabilidade e assim por diante. Isso vai dizer qual é a forma que o agente deve se comportar de novo, de uma forma probabilística. Ou seja, o nosso agente não precisa ter uma decisão absoluta. Não, toda vez que eu estiver nesse estado, eu vou escolher essa ação. Ele pode ter uma probabilidade ali de escolher ação 1, ação 2, ação 3. Isso para cada estado e cada ação, certo? Então, isso aqui é um número entre 0 e 1, que somando para todas as ações em determinado estado, deve dar 1, o total, né? Que é a probabilidade de escolher pelo menos uma ação, né? De todas. A gente vai querer também tentar estimar qual é o valor de um estado. Por quê? A ideia é que a gente vai querer escolher os estados de maior valor. E os estados de maior valor vão ser os estados que têm maior chance de maximizar o nosso reforço, né? Como é que a gente vai determinar o valor de um estado? Eu vou dar uma pincelada agora, mas isso a gente vai ver em mais detalhe aí em outros momentos, tá? A fórmula, basicamente, é a seguinte. A gente vai estimar o valor do estado S, baseado aqui em uma multiplicação de uma série de probabilidades, tá? E é uma fórmula recursiva. Vocês percebam que o valor do estado S vai dependendo do valor de um próximo estado, do qual eu vou falar em seguida, tá? Basicamente, o que vai acontecer é o seguinte. Na minha política, né? Eu tenho aqui, na minha política, para esse estado S que eu estou avaliando o valor, eu tenho diversas ações que eu posso tomar. E eu tenho nesse π aqui, eu tenho a probabilidade de eu escolher cada uma dessas ações, certo? Para cada uma dessas ações, eu vou ter a probabilidade de ter escolhido ela. E essa probabilidade eu vou multiplicar por um outro termo aqui, tá? Então, deixa esse somatório de lado um pouco, vamos olhar esse próximo termo aqui, que é esse π aqui. Esse π é a probabilidade de, estando no estado S e tomando a ação A, eu cair no estado S', certo? Isso aqui também é uma probabilidade, né? Nesse caso, é uma probabilidade que vem do meu ambiente, né? Que é a probabilidade das transições de estado. Essa probabilidade é que a gente diz que a gente não tem controle, né? Enquanto π é uma coisa que o engenheiro vai estar, de alguma forma, ajustando, né? Esse π aqui depende de fatores externos, tá? Então, dado esse estado que eu estou e essa ação aqui, né? Eu vou ter uma probabilidade de cair num próximo estado S'. E essa probabilidade eu estou multiplicando por mais um termo aqui. Então, vamos olhar esse termo aqui, depois a gente volta para tentar entender a equação inteira, né? Esse termo aqui é o quê? É o reforço que eu recebi nessa transição do estado S para S', mais o γ, que é aquele fator de desconto temporal, né? Vezes o valor do próximo estado. Ou seja, eu estou pegando o reforço que eu recebi agora, mais um fator de desconto, vezes o valor do estado onde eu caí, por consequência, certo? Esse número, então, que eu recebi, eu vou multiplicar para cada um dos estados que eu posso cair, vezes a probabilidade de eu cair naquele estado. Então, se tem uma probabilidade de 20% de eu cair nesse estado S0 aqui, eu multiplico 20% vezes esse valor aqui. Se tem uma probabilidade de 80% de cair no estado S1, eu vou multiplicar 0.8 vezes esse valor aqui, né? Então, isso vai dar uma soma ponderada pelas probabilidades de eu cair nesses estados, onde cada probabilidade de eu cair nesse estado vai multiplicar pelo reforço, mais o desconto vezes o valor daquele estado onde eu caí. Esse somatório aqui vai ser multiplicado pela probabilidade de eu escolher a ação que levou àquele estado, né? Então, só olhando agora de uma forma gráfica, né? O que eu tenho é, eu quero, por exemplo, eu tomei já uma ação aqui, A2, eu recebi um reforço que eu caí no estado S0. Eu quero saber qual é o valor de estar no estado S0, certo? O valor de estar no estado S0 vai ser, então, essa multiplicação da probabilidade da política pi que eu estou executando, né? Escolher a ação A0, abre parênteses daí, né? Vezes o quê? A probabilidade de estando em A0 cair, de tendo escolhido A0, né? Cair no estado S1, abre parênteses de novo, vezes o R que eu vou receber nesse caso, mais o valor do estado S1, fecha parênteses, mais a probabilidade de escolhendo ainda, né? O A0 cair no estado S3, vezes, abre parênteses de novo, né? O R mais o valor do S3, fecha parênteses, aí eu fecho esse parênteses aqui, vezes essa probabilidade da minha política de eu ter escolhido aquela ação em primeiro lugar, né? E isso aí eu repito para cada braço aqui dessa árvore, né? Então, eu vou somar também a probabilidade de eu escolher essa ação, vezes todas essas probabilidades de transição desses estados, vezes seus respectivos reforços, mais o γ vezes o valor de cada um deles, né? E assim a mesma coisa para outra ação, né? E isso vai dar, então, o valor desse estado aqui. Se eu estou ainda, digamos que eu não tomei essa ação ainda, né? Se eu estou tentando decidir qual ação eu vou tomar, eu posso tentar ver quais são as probabilidades aí de, qual é o valor de cada um desses estados aqui, e tentar escolher a ação que me dá a maior chance de eu cair num estado de maior valor, né? Então, a problematização da aprendizagem por reforço segue mais ou menos nessa linha aqui. Então, pessoal, essa foi uma introdução, assim, do básico aí, dando uma pincelada geral, um panorama de como vai ser a aprendizagem por reforço, tá? Aí, em outros materiais, a gente vai estudar em mais detalhes. Eu vou tentar mostrar para vocês como a gente deduz aquela fórmula que eu mostrei agora intuitivamente, agora há pouco, né? Tentar com um pouco mais de calma num vídeo específico, com mais tempo, assim, elaborar aquela fórmula aí. E mais tarde, também, a gente vai estudar a aprendizagem Q, o Q-Learning, que a gente chama, né? Em inglês. Que o Q-Learning, ele traz um truque aí que permite a gente estimar o valor dos estados sem precisar saber essas probabilidades que eu acabei de mencionar agora. E por hoje era isso. Até a próxima! E por hoje era isso.